Santos e Internacional nesta quarta-feira, décima rodada do Campeonato Brasileiro de 2022. O jogo não vai ser fácil, o Internacional vai tentar vir para jogar fechado, tentando no contra-ataque, que vai ser isso o que o Mano vai tentar fazer contra o Santos, acredito eu. Mais ou menos, eu vi o jogo do Internacional com o Bragantino, o Bragantino que já tinha alguém da imprensa aí, um pessoal da imprensa, já pondo como quarta força do Campeonato Brasileiro, do Campeonato do Futebol Paulista, desculpa. Mas a gente não pode acreditar com o que esse pessoal fala, porque eu costumo dizer que se toca forró, eles dançam forró, se toca sertanejo, eles dançam sertanejo, se é pagode, vai no pagode. Eles, às vezes, eles falam, cada dia eles falam uma coisa que não dá para você acreditar. Daí o Bragantino já está patinando no Campeonato Brasileiro. Está patinando no Campeonato Brasileiro. Mas não tem nada a ver com isso. Estou simplesmente citando que eu vi mais ou menos o jogo do Internacional, que não é aquele jogão do Internacional. Não é aquele Internacional do Falcão, Batista, daquele escurinho, Valdomiro, não. É o Internacional que está tentando, tentando se equilibrar no Campeonato Brasileiro também. O que eu vejo do Santos para esse jogo? Se o Santos jogar o futebol que vem apresentando dentro do Campeonato Brasileiro. Dentro do Campeonato Brasileiro, que começou lá atrás com o Fluminense, que o Santos fez aquele jogo horrível lá, de marcação lá atrás, e chegou no final era para ter ganhado o jogo e não ganhamos. Desculpa, nós sabemos de quem. Mas o Santos veio assim, veio evoluindo aos poucos dentro do Campeonato Brasileiro. E nesses dois últimos jogos, nós vimos o Santos apresentar sim um futebol diferente. Aquele futebol envolvente que a torcida do Santos é acostumada em ver. Que a torcida do Santos está ou estava sentindo falta de ver aquele futebol do Santos. Aquele futebol aguerrido, aquele futebol com vontade, aquele futebol moleque, aquele futebol buscando gol a toda hora. E a gente viu isso daí nos dois últimos jogos. Colhemos o quê? Um ponto contra o Atlético Paranaense. Foi justo a derrota por Palmeiras? Não. Não foi justo, pelo aquilo que o Santos apresentou. Acredito que o Santos teria até uma sorte melhor contra o Atlético Paranaense. O Santos fez um jogo muito bom lá na Arena da Baixada. Então, a expectativa que fica para esse jogo contra o Internacional, nesta quarta-feira, acredito que a mesma expectativa minha é a expectativa da torcida do Santos. Em ver um Santos sempre aguerrido, buscando gols, tentando sempre buscar o caminho certo, que é o caminho do gol. Vamos dizer logo assim. O Santos, que vai ter a volta do Madson, que vai ter a volta do Rodrigo Fernandes. Rodrigo Fernandes, que eu costumo dizer que é um tourinho. Ele chega no atacante, encoxando o atacante mesmo com, como se diz, Pono Ward. Pono Ward. Vai ser muito interessante a volta, principalmente, do Rodrigo Fernandes. E torcer que o Madson volta a ser aquele Madson que a torcida do Santos pedia, na época do Pará, sai Pará, sai Pará, põe o Madson, põe o Madson. E ficava aquela discussão. Só que o Madson, ultimamente, o Madson está meio... Parece que está meio desanimado, parece que está meio apagado. Eu não sei o que está acontecendo. Vamos lá, Madson. Vamos lá, porque a torcida do Santos espera um Santos bem aguerrido contra o Internacional, buscando a vitória a todo custo. Porque está na hora, sim, de vir essa vitória. Está na hora de vir essa vitória. O Santos teve problema dentro do campeonato? Teve problemas principalmente do Santos e problemas também da arbitragem, que a gente não vai estar aqui falando de arbitragem. A gente espera que essa arbitragem que vai apitar o jogo Santos e Internacional seja feliz, que seja feliz, que apita aquilo que seja justo no futebol, que não prejudique ninguém, e que o Santos tenha sorte, sim, nessa partida aí. Tenha melhor sorte que teve contra, principalmente nas duas últimas partidas. O Santos, que mais ou menos, se o Bostos não mudar, porque a gente cansa de ver o pessoal dar uma escalação, ele põe outra. Então, mas eu acredito também que é mais ou menos por aí. João Paulo, Madson Maicon, Eduardo Bauerman e Lucas Pires. Rodrigo Fernandes, Zanocelo, Sandri e Iorra Rúlio. E na frente, Batistão e eu acredito que vai o Angulo. Angulo, faz dois gols e oferece para mim. Faz dois gols e oferece para mim, Angulo. Vou torcer para você fazer dois gols amanhã. Se quiser fazer mais, pode fazer. Mas faça dois gols, vai ser muito interessante, porque o Santos vai precisar de todos esses jogadores nesse restante de temporada. É pesado, é pesado. O final dessa temporada aí, o time tem que estar bem preparado. A Copa do Brasil saiu o sorteio hoje. Vem, Corinthians! Vem, Corinthians! Venha, Corinthians! Nós te abraçamos, venha! Como diz o João Paulo, lá na Vila, vocês não serão bem recebidos, não. Lá na Vila, não. Mas que venham vocês, que estamos de braços abertos esperando vocês. Como eu sempre falo, vocês é o motivo da alegria da torcida do Santos. Quanta comemoração já tivemos em razão de vocês. Mas é assim mesmo. Futebol é maravilhoso porque é disso daí. Mas, voltando no jogo de amanhã, como eu estou dizendo, já é mais um jogo pesado amanhã, um jogo duro. Não vai ser fácil. O Internacional, ele vai tentar segurar e jogar em cima do erro do Santos. É o estilo que o Mano Menezes vai querer montar esse Internacional. Mas eu acredito que o futebol que o Santos vem apresentando dentro do Campeonato Brasileiro, principalmente nas duas últimas partidas contra Palmeiras e Atlético Paranaense, se o Santos voltar a apresentar aquele futebol, o Santos tem tudo para vencer o Internacional. E vencer bem. E vencer bem o Internacional. A gente vai ficar aí esperando, na expectativa desse jogo, que é muito interessante. O Santos, que assinou o contrato hoje com os dois meninos bolivianos. O Santos, que tem um projeto lá com a Bolívia e trazendo uns meninos lá. Já foi o Miguel Terceiros que tinha assinado o contrato. E agora, Enzo Monteiro, de 18 anos. E o Leonardo Zabala, de 19 anos, que já é do Sub-20, que já faz jogos pelo Sub-20, é muito interessante. É por isso que eu sempre venho falando. Na hora que esse nosso Santos começar a ganhar e vir essas vitórias, as coisas começam a mudar. Porque eu acredito que o trabalho da diretoria do Santos, o trabalho do Edu Dracena, está sendo muito bom no Santos. Muito bom. Só tem que vir as vitórias dentro de campo. Vindo as vitórias para a gente valorizar mais esse trabalho fora de campo. São os garotos da base, renovando contratos, contratos bem feitos, contratos longos. Por quê? Vamos ter aquele um que não vai vingar. Mas aqueles que vingarem, a gente vai ver o futuro lá na frente, como vai ser definido. Porque não pode você querer ter esses meninos na base e viver só no presente, como aconteceu com tantos. Com tantos. Com o tal do Bambu, com o tal do Yuri Alberto, com o tal de Caio Jorge, com esses meninos que o Santos poderia ter ganhado dinheiro em cima deles, porque foi o formador para viver e ir atrás de 2%, 3% de venda. É muito pouco para o tamanho do Santos. Então, está certo. Tem que fazer essa categoria de base do Santos crescer, porque tem marca. Meninos da Vila tem marca. Isso daí é muito interessante para o Santos. Tem que aproveitar, sim, esses meninos. E pôr contrato para amanhã ou depois, na hora que vem a proposta lá de fora, sentar aqui na cadeira, um do lado do outro, pôr o papel em cima da mesa, e você ter força para brigar, para brigar e ter confiança daquilo que você está fazendo. E trazer aquele dinheiro para o Santos, que é isso que engrandece um time de futebol. É isso que engrandece. E eu acredito que é isso que o Santos vai estar fazendo daqui para frente. E já vai começar a colher esse fruto logo, logo. Porque já tem meninos dentro do Santos que já estão começando a ganhar confiança, status de craque, status de grandes jogadores. E o Santos lá fora é uma marca. Quando alguém ouve falar de um garoto no Santos, todo mundo abre o olho e já fica esperto lá. Ao contrário que se for em outros times por aí também, não é aquilo tão visado como é no Santos. No Santos é diferente. Tem um garoto lá no Santos de 15 anos. Todo mundo já fica de olho aberto. Todo mundo. É assim que funciona o futebol lá fora. Lá fora, quando você está junto com aquele pessoal lá, que você fala assim, viu? Qual o time mais conhecido no Brasil? É o Santos. Santos de Pelé. É assim que eles falam. Então o Santos tem que usar muito essa força no contrato para poder vir o resultado para frente. Pessoal, vamos ficar nesse aguardo desse grande Santos amanhã, desse grande jogo amanhã contra o Internacional. Quem sabe uma grande vitória do Santos. E quem sabe não, e eu estou apostando sim numa vitória do Santos, uma vitória boa. E o Santos dá uma embalada nesse Campeonato Brasileiro. É isso que a gente vai ficar esperando. É isso que a gente vai ficar torcendo. Se inscreva no canal Peixe Nautas. Deixe seu comentário, deixe seu joinha, seu like. Ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Chote. Se inscreva no canal. Fique todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí Obrigado.